Remédio natural para ansiedade. Eu vou falar para você três medicamentos que são naturais e auxilia no processo de controle da ansiedade. Bom, você que é novo no canal, já se inscreve, botãozinho vermelho aqui embaixo, curte. É extremamente importante você curtir para levar mais informação ao maior número de pessoas. E a ansiedade, você que sofre, que você chegou até nesse vídeo, você é ansioso. Então, eu não vou enrolar não, porque ansioso não gosta de enrolação. Mas eu gosto que você curte. Fechou? Combinado. Eu não vou enrolar e você vai curtir. Então, vamos lá. Ansiedade é multifatorial. O que significa isso? Existem muitos e muitos fatores que desencadeiam a ansiedade. E por ela ter muitos fatores, é difícil tratar, é difícil diagnosticar. Então, é necessário um estudo do seu médico, da pessoa que te acompanha de perto, para poder conseguir compreender, de fato, a sua ansiedade, o grau dela. E depois que você definir ela, traçar uma terapêutica, em casos mais graves. Só que em casos mais simples, dá para poder tratar com medicamento natural. Sim, dá para poder tratar com medicamento natural. E esse vídeo é para resolver esse problema. Bom, o primeiro medicamento, ele é popularmente utilizado. E ele sim, ele auxilia no processo de reduzir a ansiedade, que é a passiflora, que é o extrato do maracujá. O extrato da flor de maracujá, ela é excelente. Reduz a ansiedade, te deixa menos tenso, menos agitado. Você consegue concentrar, prestar atenção, não fica aquela euforia. E também tem ação ansiolítica. Não, ansiolítica e é ansiolítica mesmo. Auxilia no sono, certo? Além de auxiliar na ansiedade, auxilia no processo de sono. De auxiliar você a dormir melhor. Um outro medicamento que é bastante utilizado. O terceiro você não espera. Eu acho que você não espera por isso. O segundo é o mulungum. Mulungum é um excelente medicamento. E ele é utilizado para tratar pessoas que são ansiosas e descontam essa ansiedade na comida. Então ele é utilizado para compulsão alimentar, mas também para ansiedade. E dá para utilizar os dois em associação. O terceiro é o ômega 3. Olha aqui, eu estava até dando uma olhadinha. Eu vou deixar o artigo aqui embaixo de onde eu peguei do PubMed. E ele mostra que pessoas que utilizaram ácido gráfico polissaturado, exemplo, o ômega 3, por um determinado período de tempo, conseguiu reduzir acentuadamente os níveis de ansiedade. Então consumir ômega 3, e eu falo bastante em relação, o consumo de ômega 3 é benéfico para a saúde. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo para você estar conhecendo um excelente ômega 3 para você consumir na sua rotina do dia a dia. Bom, dando sequência, o ômega 3 é excelente, certo? Só que ele não é especificamente para a ansiedade. Ele auxilia na ansiedade. Então não é o tipo de medicamento que você usa com uma semana, duas semanas, e ele apresenta melhorias, melhoras na sua saúde. É um uso mais a longo prazo. E ômega 3, na verdade, os ácidos gráficos polissaturados, que são gorduras boas. Você pode incluir ômega, você pode incluir azeite, você pode incluir peixes, frutos do mar, o próprio ômega 3, na sua rotina alimentar. E é um uso prolongado, por muito tempo. Por muito tempo, esses 3 meses, 6 meses, aí sim é um tratamento mais efetivo. E como bônus, para você que ficou até aqui no final e está interessado em resolver o seu problema da ansiedade, existe uma pastilha que chama pastilha de 5-HTP, 5-Hidrox-Triptofano. Pode colocar debaixo da língua, na língua, chupar como balinha. Ela é excelente para reduzir a ansiedade. Então, você que gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui, curte. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer imenso te auxiliar nesse processo de reduzir a ansiedade. E aqui embaixo também eu vou deixar um grupo que chama Bula Virtual, para você receber conteúdos em primeira mão e promoções. Está aqui embaixo o link. Tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!